Música Quinta estação, Simão Sireneu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós nos adoramos Senhor Jesus Cristo e nos bendicemos. Ao sair, encontraram um homem de Sirene, chamado Simão, e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Ainda hoje, em muitos momentos, não nos deixamos cantar pelo exemplo do Sireneu. Mas falta uma pessoa na rua e muitos cogem, como se não tivesse imaginado. Às vezes, acontece que pessoas atropelam alguém com seu carro e cogem sem prestar sua pena. Repita comigo, Senhor Jesus, Daí-nos o don da solidariedade. Aquela solidariedade Que tanto bem vos fez Para Simão Sireneu E que tanto bem Pode fazer em mim e aos meus irmãos Bainoso Bainoso Amém. 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 Amém.